Oi galera, aqui quem tá falando é o Gordinho Sexy E eu vim aqui pra falar pra vocês um negócio Um assunto que causou umas polêmicas no meu, foi esse luto Eu queria falar das coisas que me criticam Eu não tô nem aí pra elas Algumas eu até dou umas respostas, entendeu? Porque elas também querem demais Querem ficar me esculachando Mas eu não vou me rebaixar Sabe por quê? Porque eu sou feliz Não importa o meu peso Não importa a beleza O que importa é o seu interior Não o que você faz Ou o que deixa de fazer E eu tô aqui pra falar Que algumas pessoas falam que isso é Que eles têm inveja de mim Que eles querem entrar no meu lugar Mas eu não digo isso Eu digo mais que isso Eles têm Um negócio que talvez Eu tenho Que é a felicidade Mesmo sendo gordo Talvez feio Cada um com a sua Cada um acha o que quiser de mim Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês Que não importa o que vocês falem de mim Eu não vou ser mais um gordinho Que vai ser zoado Sofrer bullying Vai entrar pra dentro de um quarto Vai se trancar E vai sofrer de depressão Ou até se matar Porque eu sou diferente O que eu tenho Que eles não têm Não é fama Não é dinheiro Até porque Eu não sei se eles têm ou não Mas uma coisa que eu sei Que eu tenho E eu sei que eles me criticam por isso É a felicidade Porque muitos Não gostam de ver ninguém feliz Mas não adianta Você pode me criticar Você pode me zoar Que eu vou estar sempre feliz Porque eu não me importo Com a opinião alheia Eu me importo comigo Só comigo E se alguém quiser me criticar nesse vídeo Falar alguma coisa Pode falar A minha consciência tá limpa Do que eu faço Eu gosto De fazer vídeos engraçados Se tem pessoas que não acham engraçado Eu não tô nem aí Eu não vou fazer você achar engraçado Eu não vou botar uma arma na sua cabeça Mas eu me sinto engraçado Eu me sinto feliz O que é importante E que todo mundo deve ser Importante de suas características Ou outra coisa Valeu galera Beijo aí pra vocês E outra Vocês que me criticam Podem me criticar Podem me criticar Até porque A gente só sobe na vida com as críticas É com as críticas que a gente se levanta E pessoas que me defendem Muito obrigado mesmo Gosto muito de vocês Vocês estão no meu coração Tchau Tchau Tchau